Nós estamos chegando aqui na reserva indígena. Já estamos a três horas de viagem de moto. Aqui a limitação da terra indígena para o homem branco. Aqui para frente ainda tem mais 25 quilômetros de moto. Como vocês podem ver, aqui a grande mata, a reserva. Também estamos levando medicamentos e mantimentos para os índios. Para negociarmos, para eles permitirem a nossa entrada. Vamos fazer lá uma exploração, uma caçada, uma aventura, uma expedição. E vamos fazer uma grande aventura e mostrar para vocês. Está mais um companheiro, o outro companheiro está vindo mais atrás. E é isso aí, a previsão parece que é de chuva. Melhor ainda é que é mais aventura. Acaba de dar duas derrapadas nesse buraco que tem. Pode cortar.